Salve, salve, galera! Eu sou o Contramesso Coelho aqui do canal Berim Batida. Peço pra você já se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar os vídeos, convidar os amigos pra se inscrever aqui também no canal. Hoje eu quero falar um pouco com você a respeito do berimbal... Gunga. Alguns chamam de berraboi, outros falam que o berraboi é um berimbal, que gunga é outro, né? Mas, enfim, é o berimbal que coordena, que comanda a roda. Você já pensou ou parou pra pensar na importância da posição daquele que conduz a roda? Não estou dizendo na posição de mestre, tá bom? Mas na posição de você comandar, de você liderar. Por quê? Porque o berimbal gunga é aquele que vai, vamos assim dizer, ditar o ritmo, colocar a forma que o toque vai ser introduzido na roda, ou induzir a forma que os jogadores deverão jogar, ou mesmo ficar atento com essa conexão do jogo e ritmo, né? Então, o tocador do berimbal gunga, ele tem que estar antenado com tudo aquilo que está acontecendo na roda, ou que está acontecendo fora, ou que está acontecendo dentro da roda com o jogo. Como estão os instrumentos, né? Ao seu redor, os tocadores, se estão atentos. Então, é aquele que faz com que essa sintonia, essa conexão toda aconteça. E aí, a sugestão que eu quero trazer aqui, é a gente pensar nessa possibilidade do berimbal gunga conectar com aquilo que está acontecendo no jogo. Então, primeiro, o tocador tem que ficar antenado, pode ser que o jogo mande a informação e o berimbal gunga tem que segurar, ou mesmo, pode ser que o berimbal gunga, o tocador do gunga, mande a informação para o jogo, né? Aí, tudo se conecta para virar e para mudar. Para a sugestão desse vídeo, eu quero trazer o toque de São Bento Grande de compasso. E aí, você vai entender, já já, o que tem a ver esse toque de São Bento Grande de compasso, com o que eu estou querendo falar do berimbal gunga aqui. Então, vamos entender primeiro o toque de São Bento Grande de compasso. O toque de São Bento Grande de compasso, a forma que eu toco, que eu interpreto, é assim, ó. Então, dois chiados. Aí, eu faço um chiado fora, desencoçar. A gente tem muitos na capoeira, porque o chiado tem que ser encoçado no corpo. Um chiado fora. De, dois. De, dois. De, dois. De, dois. Esse é um toque que você pode encontrá-lo, ou melhor, você pode escutá-lo, né, no disco do Mestre Gato, do Mestre Gato Preto. E aí, eu faço uma pergunta. Ah, mas tem muitos toques que, pô, são muito interessantes, mas a gente não coloca na roda de capoeira. Será que não pode colocar? Ou os mestres desenvolveram esses toques, ou esses toques estavam ali presentes. Por exemplo, o Mestre Gato Preto passando isso à toa? Com certeza não, né? Mas hoje, a capoeira, ela foi tomando um caminho que foi deixando muitos outros toques de lado. E acaba que a gente não tem uma regra, ou como que tem que ser colocado esse toque. Eu acho esse toque muito legal, tem um balanço muito interessante. Então, o que eu quero sugerir é você introduzir esse toque acompanhando o toque de somento grande de Angola. Aqui eu vou fazer com berimbau gunga, mas pode ser que você esteja em outro berimbau fazendo somento grande de Angola. Então, o toque de somento grande de Angola. E aí, eu vou praticar o somento grande de Angola com o somento grande de compasso. Uma vez você vem no grande de Angola, outra vez você vem no grande de compasso. Algumas pessoas chamam essa junção de somento grande de Angola com o somento grande de compasso. Vou dar já uma dica. É muito parecido, não estou falando que é igual, não. É muito parecido com o somento pequeno da regional. Parecido, não é igual. Procura aí, somento pequeno, já até fiz um vídeo sobre somento pequeno, mas procura lá que você vai ver que é muito parecido e você pode praticar. São Bento compassado, somento grande de Angola com o somento grande de compasso e entender como que é o somento pequeno da regional. Mas voltando. Eu gosto muito de introduzir, no berimbau que está ali tocando o somento grande de Angola, se naquele momento, tem algumas músicas na capoeira que tem, por exemplo, dois coros. Vou dar um exemplo. A música tem um coro que demanda uma energia ali, que conecta uma energia e de repente tem uma virada. ensina a mesma música com outro coro. Um exemplo. O areia, o areia. Aí repete isso, né? E depois. Dá licença à música, areia. Ou seja, você traz uma outra informação, você espera uma outra conexão ali também. Então, eu vou trazer nesse primeiro momento, vou chamar de primeiro coro, somento grande de Angola, na hora que muda, que aí o berimbau bumbum, o tocador está querendo induzir, está querendo chamar os jogadores para uma outra energia ou transformar essa energia, nessa conexão, aí bota isso muito grande de compasso. Vamos ver? O areia, o areia. O areia, o areia. Ei, dá licença, moça, areia. Eu quero passar, areia. Não fique nenhum, areia. Deixa eu vagiar, areia. É claro que não precisa ser todas as vezes dessa forma. Só mostrei aqui para você entender em que momento que eu, coelho, gosto de introduzir esse toque, somento grande de compasso. Tenta experimentar aí, vê se dá certo, se cabe na bateria da sua escola. Eu não estou querendo inventar a regra. Isso, para a minha realidade, para o que eu quero colocar, faz sentido. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado. Eu sou o coelho. Axé!